eu me encontro aqui no povoado ilha do ouro eu quero mostrar a você a você internauta que ainda existe pessoas de bom coração esse rapaz por nome de que quer filho da natural de ilha do ouro é considerado um dos melhores mergulhadores aqui é do povoado que tem colaborado tem ajudado muito ao corpo de bombeiro em alguns acidentes que aconteceu aqui depois que esse rio subiu aconteceu algum acidente não aqui tá tudo tranquilo né graças a deus acidente aqui tá zerado né o rio tá vindo com a capacidade aí de água né que nem você vê mesmo de São Francisco tá muito lindo e agora aí a galera curtir né de boa o Rio de São Francisco mas você não acha que tá perigoso pelo fato de ele ter subido muito isso tá muito perigoso o São Francisco tá com a capacidade de água elevada né e para avisar aí os banhistas e os turistas para ter muito cuidado né na hora de vir aqui tomar banho aqui no Velho Chico né pois é fique atento né tá lindo aí tá coisa linda é me contra aqui com rapaz também que é parceiro do que é que é sempre está aí né se somando é colaborando né sempre que as pessoas precisam né com algum acidente como aconteceu alguns acidentes no passado né algum tempo atrás e vocês como sempre colaborando com o corpo de bombeiros isso isso a gente quando acontece alguns acidentes é principalmente é sobre afogamento a maioria das vezes antes do corpo do bombeiro chegar a assistência aqui da de principalmente de nem quer que é o e outros mergulhadores já tá já no ponto dando assistência a família ajudando sempre a procurar e a o corpo que se encontra ali perdido a mais do Rio de São Francisco e vai a batalha o corpo bombeiro chega dá o auxiliamento ajuda bastante mas a gente sempre nativa sempre procurando algo que qualquer coisa que aconteça a gente aqui do Baixo São Francisco pessoal mergulhador que nem ele é um mergulhador experiente sempre sempre presente e fazendo seu bom trabalho mas sempre vocês estão aqui né a dupla sempre estão aqui diariamente aqui sempre aqui no Rio sempre 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 a gente nascemos aqui nessa maravilha do Baixo São Francisco e a gente é o dia a dia o viver da gente é esse é o viver está aqui para gente é o que interessa é estar nas margens do Rio de São Francisco tá batalhando vivendo dia a dia é a vida da gente é essa então você quando você vier aqui para ele do ouro e se sentir inseguro procura esses dois homens aqui aí que eles vão estar é lidando assistência a que pode aqui não pode entendeu Domício Silva TV e rádio DS gospel a rádio do meu e do seu coração